Situada numa colina à norte da cidade de Montemor, o Santuário de Nossa Senhora da Visitação tem vista privilegiada para a cidade e para as muralhas do seu antigo castelo. Outrora isolada, a Irmida assistiu à expansão da Vila Intramuros e ao seu crescimento no Val, onde hoje já a cidade se encontra. Foi construída em inícios do século XVI, ao estilo manuelino, do qual ainda sobrevivem as abóbadas, o portal e a cabeceira com as suas torres cilíndricas. No seu interior, para além do altar-mor, poderá encontrar um conjunto de painéis de azulejos do século XVIII alusivos à vida de Maria. Ao visitar esta Irmida, não deixe de entrar na sacristia, onde se encontra uma peculiar coleção de ex-votos aí depositados desde o século XVIII e que ainda hoje se enriquece. O culto religioso assume ainda grande importância neste santuário. Além da missa dominical, celebrada no primeiro domingo de cada mês, a novena e a festa da Nossa Senhora da Visitação é uma das mais expressivas cerimónias religiosas. Descubra Monte Moro Novo Sem pressa.